Música Coordenador Timor-Leste Coalition for Education, José Monteiro, reconhece Infraestruturas Colabara que a Timor-Leste se dá o que resolve. Coordenador Nacional Timor-Leste Coalition for Education, José Monteiro, reconhece quase a população em território Timor-Leste, lamenta o problema da educação, também quase a escola barra com a condição na dia. José Monteiro Ratutam, governo se adia a infraestrutura escola roto, onde aumenta a sala de aula, também a sala de aula importante teve. O Ministério da Educação atinge a qualidade da educação, o início quando o comunidade distorbe a aula para a aprendizagem. Não é, Bete? A situação é uma situação, não é? Agora, o comunidade é uma situação, não é? A senhora do comunidade está organizando muito. Agora, a escola é só por. A gente não quer mostrar, não é? A gente não quer ir aqui. Então, a gente não quer ir para a escola, porque é muito bem. A familia é a gente não quer ir pra escola. Não é? Eu espero que agora, agora, o modelo de Rádio é um plano de aula, onde eu quero fazer um plano de aula, antes de educação a escola, antes de educação, o que tinha que fazer isso? É, estratégia, a comunidade é resumbar. Quando o comunidade foi organizado, nós precisamos, o que asesou, asesou desenvolumente, A gente pode facilitar o desenvolvimento da cidade, ou seja, a gente pode ativar e ativar. Agora, a gente pode marginalizar também, a gente pode ser marginal. Depois, a gente pode fazer o estado. Então, papel para o estado estatal, ordenamento territorial, a gente pode ir, e 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 ir a gente pode fazer o estado. Aí é uma coisa mais fácil, então ela é uma coisa mais fácil. Os Suku e Territori Nasional estão em termos de preescolar e ir, desde o ano, já tem o estado em tempo. Antes, a comunidade da aldeia, tudo o Suku e Mabece, se lembra com o governo, também mais do Timor-Leio de Ucunã, dinarua nula, ou seja, a gente quase de referência para ele. a escola. Cada lorong inang amansira obrigatório lorong an siralau a em quilômetro rua atubilha acesso à educação. Teresina Leland, Dilma Suzete, GMN.